Salve rapaziada, tô aqui pra mostrar pra vocês 3 pistols na Mirage, pistols muito bons e que são counters dos pistols mais conhecidos de terra na Mirage. Tá precisando de skins de CSGO? Então conheça a Nash Store, a melhor loja de skins do Brasil. Skins muito abaixo do valor de mercado. Faça o upgrade das suas skins e venda suas skins à vista. Acesse os sites da Nash Store e use o cupom ETA pra ganhar mais desconto. Então, por exemplo, os 3 pistols mais conhecidos de terra na Mirage é comer base CT com esmocabecinha e jungle, cai 3 palaces comendo base. O outro é esmocando top liga e comendo jungle, entrando caverna. E o outro é a famosa estourada B, no contato. Então, são 3 pistols que vão ser counters pra esses pistols que são os mais conhecidos. O primeiro deles é pra o counter da queda do palácio, que vai ser o quê? Um jogador vai fazer kit e smoke, vai ficar pulando no bolso aqui pegando info. Outros 2 jogadores vão ficar beitados aqui na base CT. Um aqui e outro aqui. Um jogador janela. E um jogador B com HE smoke e flash. Beleza? Qual que é a ideia desse pistol? É o quê? Os caras caírem em CT e acharem que esse cara aqui, por tá pulando bolts aqui, ele tá solo. Normalmente quando você tá forte A, você tá com um setup mais agressivo, mais avançado. Tá areia, tá sanduíche, tá... tá nilba. Mas não, aqui você vai tá fazendo um setup forte A, porém recuado. Você tá esperando o avanço dos caras, o domínio deles de espaço. Porque ninguém, quando domina o bomb da A aqui, vai ficar só parado no bomb. Não, você tem que ganhar CT ou você tem que ganhar jungle. Nesse caso aqui eles vão ganhar CT porque jungle vai tá esmocada. Então, você vai tá só esperando o... a entrada dos caras aqui no CT. Beleza? Então você só tá forte aqui, um cara ali, um cara aqui e outro pulando aqui pra beitar que ele tá solo e que se comer ele aqui ele vai tá fraco. Beleza? O próximo pistol, ele é o pistol forte jungle, que é pra que os caras quando forem comer jungle tenham a mesma... o mesmo problema de bait. Mesma coisa que aconteceu lá no CT, vai acontecer aqui também. Um jogador CT com kit smoke, um cara na B com HE smoke flash e aqui... Vai ter um cara nesse pixel aqui, bugado, pegando só a passagem do bomb. Um jogador aqui, fechado, beitado. E um jogador aqui, também fechado, só esperando os caras comerem jungle. Beleza? Então se os caras forem comer jungle, esse aqui vai jogar até o final. Depois que esse cara aqui jogou até o final, os dois vão tá beitados e normalmente matar uns três caras aqui é desprevenidaços, assim. Bem, bem... vai ser bem interessante isso aí. E é um pistol que, cara, quando os caras comem jungle, é 100% que dá certo. Não tem como dar errado, confia. E agora, o pistol forte B. O terceiro pistol mais usado pelos TRs é esse pistol de comer B, né? Pelo contato B. Então o que isso vai fazer? Dois jogadores vão cair rato. Os dois com melhores palmas vão cair rato. Vão cair rato aqui, vão vir aqui, walkzinho. Beleza? Esperar o jogador do tapete chegar lá. E vou abrir rato até aqui na boca. Beleza? Agora, os outros dois jogadores da B aqui vão fazer o quê? Um deles vai dar pé. E o outro vai subir aqui no pé. Beleza? Depois de subir no pé aqui, só abre e mata os caras lá na frente. Ok? E um cara na base CT pegando a info da A. Então vai ficar aqui pulando, qualquer coisa. Viu qualquer coisa? Com kit smoke também. Qualquer coisa A, só volta, joga full retake. Mas como a ideia do pistol forte B. Vou recapitular. Dois caras pelo rato aqui abrindo na mira. Jogando até o fim. Um cara pegou pé aqui na B. O outro deu pé. Esse que pegou pé aqui só vem correndo aqui e pica lá na frente. E aí vai abrindo aqui juntamente os caras do rato pra sanduichar os caras que tiverem aqui nessa região. Beleza? Então é isso, guys. Esse aqui... Esses aqui foram os pistols counters dos pistols mais conhecidos no TR. São três pistols CTs muito fortes que eu já usei nos meus times e que sempre deram muito certo. Beleza? Se você utilizar aí no seu time e der certo, deixa seu like, se inscreve no canal aí, comenta, marca algum amigo aí. E é nóis. Tamo junto. Obrigado quem colou até aqui. Vocês são brabos, rapaziada. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho